Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para agradecer o carinho de todos. Muito feliz com a renovação do meu contrato até dezembro de 2020. Agradecer a diretoria pelo esforço, a todos os funcionários do Atlético, a torcida pelo seu carinho que sempre me dedicou, sempre me tratou tão bem. E pode ter certeza que dentro de campo farei de tudo, o possível e o impossível, para honrar as coisas desse clube. Tamo junto, massa! Aqui é Galo, valeu!